Olha só galera, tecnologia dos Smurf Eu peço pra você Ficar no vídeo até Não, até você querer, mas ó Até o final, fica no vídeo até o final Fica no vídeo até o final Por que? O vento hoje tá, eu acho que tá sem zoeira 70 km por hora Tá muito, tá muito Fica vendo, tecnologia do Smurf na rabiola Vou cortar pela rabiola Leva lá parça Acompanha rapaziada, o ventão que tá Leva lá Leleque Esse aí tá da hora na câmera Olha lá rapaziada Morta o zumbar, vou passar puxando Olha lá ele fugindo, olha lá, o cara foge Mas jamais ele vai escapar do meu x Fugiu Filho da mãe, tá pegando os dois barça? Tá Dá o zumbi no meu barça Dá o zumbi nos dois lá barça, vai pegar na rabiola minha Vai dar o zumbi, vai pegar na rabiola Ah, esqueci que eu tenho negócio na rabiola Não sou mestre de fazer emboleira Olha lá velho Olha lá Olha lá Já cortou? Já cortou? Já cortou? Já cortou? Já cortou pela rabiola? Já cortou pela rabiola? Já cortou o outro? Cortou mesmo, olha lá Cortou o roxinho? Vai naquele lá de baixo, aquele verdinho embaixo Dá um zumbi nele Vai Vai no meu, vai, tá no meu? Tô nele Vai, tô no seu Vai pegar ali em raba, vai pegar aí? Vai Fala que o Diego tá pedindo pra devolver essa perna O outro é tudo verdinho Coça da hora, hein? Verde claro e verde escuro Já volta no banano outro Vamos voltar nesse aqui, ó O Catalinha, vai tirar ele em dois, mano Pô, ele tá na linha Ah, não vai cair, mano Ah, não, mano Ah, cê é mestre, diga, ah, não, mano Ai, moleque, puxa, puxa isso aí, velho Vai, puxa pra escapar Não vai escapar, mano Cortou, não cortou? Cortou, não cortou, não Cortou, não E aí, ó, arredo, gabinete Nossa, então, eu sou mestre, sou com mestre pra enroscar isso aí, velho Alô, tu vai parar Eu vou falar que ele tá ajudando, olha lá, pega o verdinho Pega o verdinho Tá no verdinho? Dá o zumbi nele, dá o zumbi nele Pode dar o zumbi nele Tá, tá lá Nossa, velho Tá muito vento, mano O vento de hoje tá ideal, velho Ah, mano, que jeito ele tá indo Contro o vento, parce Ah, não, mano, você não deu nada Buscou Já foi Tá na linha? Não foi, tá na linha? Tá na linha Tá na linha? Tá Traz o dedo mais pra cima, mano Vou descarregar pra tudo subir Quer ver que você vai cortar a parada? Tá pra cima o dele? Foi Foi, foi, mano É, Luca Gonete! Larguendo o rosinha Larguendo o rosinha Larguendo Ó, ó, lá em baixo Lá, ó Lá, ó Lá, lá em baixo Lá em baixo Ah, lás com a linha Sai, ó Sai, ó Cala lá, dá o zumbi no rosinha que ergueu É, tá Erguei no rosinha, rapaziada Os caras estavam chegando só na pizinho hoje pra cortar na mão Vem, que eu tô descendo Vai no meu, vai no verdinho Vai no verdinho que tá descendo Vai no verdinho que tá descendo Vai no verdinho que tá descendo Eiii! Você tá aqui chegando, parça. Já foi? Já foi? Corta o zoom, parça. Foi, fatiou. Vai lá, vai lá, vai lá. FATIOU! FATIOU CÊ É LOUCO! Fatiou, parça. Aí em outra. Aí em outra, parça. Vou falar até baixinho, rapaziada. Falar atrás da arma. Foi ruim. Aí em outra, truta. Já era. Dá o zoomzinho, ó. No meu... Esse perguinho, mano. Tá estilo esse aí. Ele envergonhou muito, ó. Ó, tá da hora. Ó, mano. Tá tirando, mano. Vai, mano! Nossa, mano. Pegou na viola. Olha lá. Éh. 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 né tá segura ali tá lá tá lá tá lá tá lá bicheiro tá com 15 pedaços de fita lá bicheiro A CIDADE NO BRASIL 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 A – A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ficou bem barulho. Ficou bem barulho. Não vou baixar não. Vou andar ali. Vou cortar a fara ainda. Ficou bem barulho. Olha lá. Que rico eu. Não sou assim. Olha lá. Parece que eu sei. Vai no dele. Pega a mão. Toma. Varianinha mandou cortar minha linha do lado. Nossa, olha aqui. Olha o que o jornal que ergueu. Nossa, Fars, olha o do jornal. Eita, pega. É da hora. Vai no meu. Tá com medo. Fude, mano. Cuidado que ele vai, gente. Você acredita? Ela quebrou a linha Quebrou a linha Com a trisquinha do meu Dá o zuzinho, dá o zuzinho Dá o zuzinho, dá o zuzinho Aí já era Aí já era o meu aí, ó Tá bora Tá tudo torto, ó Tá torto? Tá Gravou o rabiolinho que tá nele Gravou Aí, rapaziada Isso aqui tá da hora, hein Deixar ele no alto um pouquinho Erguei o outro aí já Já ergue, valeu? Dá o zuzinho nele da hora, rapaziada Aí, rapaziada Olha o jeito que tá, ó Esses pipa aqui A armação dele é feita pra não envergar, mano Por isso que ele não caiu da hora Por isso que não caiu muito Ele tá na linha azul, né? Olha lá a linha branca dele E aí E aí E aí Aêga 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 Que tá peda nos desafios O que você vai vir? Nossa mano, credo, vai dar roupa, vai dar roupa para os caras que estão na linha, vai dar roupa, vai dar roupa Tem que deixar mais fácil? Não, não, o meu carrapeolinho é daqui até eu deixo mais fácil Ele quer passar ali, olha esse vacilão Mas ele não tirou o chicote? Tá Olha o mola dele Saiu da sua linha? Não, não cortou, não cortou, não cortou não Cortou ele, o cara Cortei? O cara cortou ele Eu cortei a parede Ou o cara Eu cortei a parede, tá lá O cara vai bater um dia Ai, quebrou aqui Vai pegar lá na rua Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pega na rua aqui, pega na rua aqui Corre, 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 corre Marta Corre, corre, na moral Pesa dele, corre a pirou 1